Nesse vídeo eu vou compartilhar com você três frases, três frases que você pode utilizar para programar a sua mente para prosperar, para realmente criar uma mentalidade de prosperidade. Não necessariamente você vai precisar usar as três, eu vou te dar três sugestões, você usa e é a que faz mais sentido para você e usa todos os dias. Só antes de falar sobre essas frases e entrar mais profundamente nisso, lembrando que essa semana, exatamente na quinta-feira, dia 16, às 20h30, 8h30 da noite na Rádio Brasília, eu vou fazer uma reunião secreta no Zoom explicando quais são os quatro passos para você programar a sua mente para prosperar, qual é esse método de quatro passos que você pode utilizar. É uma reunião online e gratuita, mas você precisa se registrar para participar, porque não vai ser feito aqui no YouTube. Você vai receber o link quem estiver dentro de um grupo de WhatsApp. Então clica aqui se você quer participar. Bom, vamos entrar então nesse assunto das três frases. E o que eu quero, o assunto principal, a ideia principal que eu quero te trazer aqui nesse vídeo é a seguinte. Antes de você programar a sua mente para prosperar no sentido de você pensar, você já ter a crença, eu sou próspero, eu tenho isso, eu sou isso, eu sou aquilo, que é realmente o que faz tudo acontecer. Só que antes disso, isso é um processo, né? Isso é um processo. Antes disso, você precisa ter a crença de já está tudo bem. Essa é a crença. Se você ainda não tem a crença do já está tudo bem, você não vai conseguir ter a crença do eu sou próspero, tá? É um caminho. E eu sempre digo, é por isso, essa é a razão de muitas pessoas de fato não conseguirem ter essa mentalidade de prosperidade. É porque já quer pular, quer subir a escada já começando no décimo degrau. E não é assim, tá? Então, assim, olha, eu posso te garantir com toda certeza que essa é a primeira. Eu já contei algumas vezes esse relato, né? Muita gente me pergunta, Fabrício, quanto que as coisas realmente de fato começaram a acontecer para você? E eu digo, né, que foi a vez que eu me lembro até hoje, que foi quando eu agradeci por ter dinheiro suficiente para comprar papel higiênico, para comprar sabonete, para comprar creme dental, que era o básico, né? E quando eu, de fato, eu me senti feliz com aquilo, e não é só um feliz, assim, um feliz de, ah, eu sou plenamente satisfeito porque eu só quero isso. Não, não é isso. Mas eu entendi que aquilo era um primeiro passo, sabe? Eu entendi que eu não ficar ansioso era um primeiro passo, tá certo? E isso aqui que eu vou te passar exatamente para isso. As três frases que eu vou sugerir aqui para você, de novo, para você escolher uma delas. A primeira é a que é a mais conhecida aqui, né, se você já me acompanha há algum tempo. É, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Essa é uma frase poderosa. Se você é uma pessoa que acredita em Deus, que é uma pessoa, né, que tenha essa fé em Deus, eu acredito que seja mais eficiente, tá? Eu já ouvi relatos extraordinários de pessoas que utilizaram apenas essa frase. Qual que é a vantagem dessa frase? E também das outras que eu vou comentar aqui com você. Que elas não têm resistência. Uma das coisas que atrapalha, de fato, as coisas acontecerem é a resistência da mente. Se a sua mente for resistente, se você quiser colocar uma crença muito distante da que você tem, possivelmente não vai funcionar ou vai levar muito tempo para funcionar. E quando você utiliza uma crença nesse sentido, uma frase nesse sentido, ela vai fortalecer. Então você já acredita naquilo. Só vai estar sendo, vai ter um reforço ali. Tá certo? Então, essa é a primeira. A segunda, que também é muito eficiente, é Tudo está bem. Tudo está resolvido. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Essa frase, ela é muito eficiente. Especialmente quando você está com alguma questão específica, né? Então, poxa, eu estou com um processo na justiça que não sai. Eu estou, enfim, você está incomodado com alguma coisa ali que, Pô, isso aqui tinha que resolver, tinha que resolver, tinha que resolver. E quando você está na vibração do tinha que resolver, o que você está exatamente vibrando? O que você está emanando? Que você está em uma situação difícil, né? E assim vai. Então, essa é a segunda frase. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeço e fico em paz. E a terceira frase é uma frase do Joseph Muff, que está no livro O Poder do Subconsciente, que também é fantástico, que é o seguinte. Todos os dias estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Todos os dias estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Como eu disse aqui, use uma delas. Você não precisa usar todas. Você precisa que uma dessas crenças se instale na sua cabeça. Qual que fez mais sentido? Qual que mexeu mais com você? Utilize essa. Está certo? E, de novo, isso é uma parte inicial, mas ao mesmo tempo extremamente fundamental. Antes, lembra disso, antes de você ter a consciência de eu sou próspero, você precisa ter a tranquilidade. A tranquilidade é um primeiro degrau. Se ainda não tem isso, é isso que você deve querer ou é isso que você deve procurar. Está certo? De novo, se você não se registrou ainda, se registre, clique no link aqui abaixo. Se faz sentido para você participar dessa reunião secreta no Zoom. Repito, não é algo que vai ter replay. Não vai ser disponível aqui no YouTube. Não, você vai estar em uma sala de Zoom comigo, onde eu vou exatamente compartilhar com você quais são, qual que é esse método de quatro passos para você efetivamente programar sua mente para prosperar. Se você quer participar, quer estar comigo, clique no link aqui abaixo e participe do grupo de WhatsApp. É isso. Um forte abraço. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.